Cesariana salva vidas, quando bem indicado. A gente tem algumas situações que são imprescindíveis, vamos dizer, uma indicação absoluta de cesariana, na presença de uma condição fetal que seja desfavorável, justamente pela mensuração do batimento cardíaco durante um trabalho de parto, seja em algumas situações prévias de ecografia que mostram insuficiência placentária grave, seja porque houve o rompimento de uma bolsa e o cordão umbilical veio à frente do polocefálico da cabecinha do bebê, o que a gente levaria isso a uma compressão do cordão também, sangramentos durante um trabalho de parto que possam estar associados a descolamentos prematuros de placenta. Existem outras condições também, mas vamos dizer que essas são as mais graves e que deve ser uma indicação mais absoluta e emergencial de você fazer a cesariana e ela é bem-vinda salvando vidas. Legenda Adriana Zanotto